Olá pessoal, nós estamos hoje no Museu Nacional da República participando do primeiro Congresso da Felicidade com uma educadora há 64 anos em Brasília fazendo todo o movimento e deixando um legado para a capital federal sem precedentes. A nossa conversa hoje é com Cosete Ramos Gebrim. Cosete, que alegria estar aqui com você, passamos o dia juntas e a minha primeira pergunta para você é, você está feliz? Eu estou cheia de alegria e de felicidade. Eu estou tomada, meu corpo, minha alma, meu coração, minhas orelhas, tudo. Não, conta, qual é a sensação? Como é que você encerra esse dia depois de 3 anos trabalhando arduamente nesse projeto? Bem, esse projeto, como eu te disse, surgiu, primeiro, do meu amor por Brasília, que você sabe, eu sou pioneira, no dia 21 de abril eu estava aqui, com 16 anos, eu fui ao baile, dancei com o presidente, não, mas eu queria dançar com o presidente J.K. Mas ele te apoiou muito, né? Mas o presidente foi maravilhoso. E o presidente lançou a ideia de uma Brasília capital da esperança. E como eu sou apaixonada por essa cidade, como eu vi o mundo inteiro se movimentar no sentido de uma pauta internacional, que parece que atravessa países, não é um país, são dois, são três, são quatro, são 140 países. Começou no botão, mas depois a ONU também absorveu as ideias e a filosofia da felicidade e se espalhou pelo mundo. Eu estive na ONU representando o Brasil em duas oportunidades. E lá eu vi, com os encontros de mulheres, do mundo inteiro, como essa pauta está tendo muitos reflexos positivos nas cidades, nas vilas, nas organizações. Então, quando eu voltei para o Brasil, e aí na época da pandemia, nós começamos, eu senti, talvez, esse é o meu sentido aguçado com o Brasil, o que está bem, o que não está bem, eu sinto no meu coração. As mulheres estavam muito tristes. E estavam tristes, estavam chorosas, estavam com medo. Não, o próprio Karnal falou há pouco que as mulheres têm uma tendência maior à tristeza e à depressão, porque elas são multifuncionais, acumulam tarefas. E você, na pandemia, com o AMA, né, Mulheres que Amam Brasília, você percebeu que nós, brasileiros, as mulheres do mundo inteiro em geral, todo mundo, mas as mulheres estavam mais abatidas. Muito, muito abatidas. E aí veio essa ideia. Muito falando de medo, de raiva, de vai morrer, não vai morrer. Aí, em plena pandemia, eu juntei um grupo de mulheres, inclusive com a primeira-dama, a Mayara Rocha, e outras secretárias de governo, a Elvia Paranaguá e a Gisele, uma série de mulheres, diretoras da AMA Brasília. Eu disse assim, ó, vamos mudar a pauta? Vamos mudar. Porque não é possível a gente continuar com essa pauta. A pauta é agora em diante felicidade. Me manda uma foto, botando assim, foto, eu escolho felicidade. E aí começaram a chegar fotos de mulheres, eu escolho felicidade, eu escolho felicidade. E a gente começou a espalhar, começamos a falar em outros organismos. No CODESI, por exemplo, no Conselho de Desenvolvimento Social, fomos falar sobre essa pauta e aí começaram a aparecer os homens. E de uma hora para outra, esse coração, que era subosbite mulheres, ficou inchado de milhares de fotos de homens e mulheres, dizendo, nós queremos. Esse é um sonho que vale a pena sonhar. E vamos sonhar juntos. Porque eu não sei o que é Brasília, capital da felicidade. Você não sabe. Mas juntas, nós vamos descobrir o que faz o povo de Brasília feliz. O que coisas... Claro que tem algumas coisas que a gente já sabe. Não é à toa que Brasília ganhou o primeiro lugar em todo o Brasil de qualidade de vida. Isso é um prêmio nacional muito importante para Brasília. Só que agora nós estamos trazendo um desafio internacional. Então, nós sabemos de coisas que o Bras... Por exemplo, eu vou no parque. Eu faço uma farra no parque. Você não tem ideia. Eu converso com criança. Eu bato palma para a mulher que está fazendo ginástica. Eu toco nas flores. Eu toco nas árvores. Eu falo com as árvores. Eu converso com gente que eu nunca vi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu faço uma farra. Você é o retrato da felicidade, né, Cosete? Porque você sempre esteve, mesmo em momentos pessoais ali, internos, você sempre esteve muito para frente, muito positiva, muito com o olhar adiante. Tanto é que, ainda quando essa pauta não estava totalmente consolidada, você foi à ONU. Na sequência, você foi ao Butão, que é a cidade mais feliz do mundo, colher informações para cristalizar esse seu sonho que se tornou realidade. Me conta o que você foi fazer na ONU, o que você trouxe de lá e como foi a sua experiência no Butão. Olha, o Butão eu ainda não fui. Eu estou tentando ir agora, em outubro, primeiro de outubro, aniversário. Ah, não. Eu não fui ao Butão. Eu achei que você já tivesse ido. Fui só na ONU. A minha experiência da ONU, os critérios da ONU para estabelecer felicidade, são um pouco diferentes dos critérios do Butão. Mas ambos querem ver o bem-estar do povo. Então, quando eu digo que a Finlândia tirou o primeiro lugar e o Brasil 44, o que a Finlândia está fazendo? Que o povo, porque quem avalia é o povo da Finlândia. Não tem um avaliador externo. Os avaliadores da ONU vão na Finlândia e perguntam para o povo da Finlândia o que os faz felizes. Então, os critérios são muito semelhantes. E, claro, tem a ver com todo o aspecto de saúde, não tem a menor dúvida. Tem o aspecto educacional, que é da maior importância. Tem o aspecto das relações sociais entre pessoas, países que estimulam relações sociais, ou países que são mais afastados. Qualidade de vida, que também nós estamos nessa busca infinita. E quando Brasília a gente pensa em termos de qualidade de vida, você vai ao parque da cidade e você vê que nós temos um privilégio, privilégio de morar em Brasília. Brasília é uma cidade única. Se há alguém para começar esse movimento mundial, é Brasília. Cosete, hoje você trouxe aqui grandes nomes, né? Primeiramente, parabéns. Como é que você conseguiu reunir essa turma toda? Primeiro que eu consegui foram os recursos necessários. É importante dizer que para fazer um congresso desse, gratuito, porque nós não queríamos cobrar nada. Um congresso de felicidade fora de Brasília, você não tem ideia do preço que é o congresso de felicidade. Sim. Mas nós não queríamos cobrar da população. Nós precisávamos de um dinheiro público que conseguisse a gente fazer o congresso e abrir para a população. Hoje tinha mais de mil pessoas aqui nesse congresso, sentadas no chão, numa alegria contagiante o dia inteiro. Então, isso valeu a pena, todo esse esforço. Mas nós tivemos três grandes companheiros da chão de jornada. Primeira deputada, Paula Belmonte, que foi a primeira pessoa que eu bati na porta. E a Paula, ao entender o espírito de um congresso de felicidade em Brasília, do começo de uma trajetória em busca da felicidade para todos os brasileiros, ela disse, estou presente. Então, meu agradecimento a Paula Belmonte. Depois, eu encontrei a senadora Leila. E a senadora Leila também disse, duas mulheres, olha que bonito, estamos presentes. Finalmente, nós fechamos os recursos necessários com o presidente Wellington Luiz, que é o presidente da Câmara Legislativa. Então, com esses três recursos, nos permitiram fazer nesse ambiente maravilhoso, nesse ambiente histórico, nesse ambiente espetacular do Oscar Niemeyer, nos permitiu fazer um evento. Sabe o que eu mais gostei, Paula? É que as pessoas estavam encantadas. É como se elas estivessem felizes por estar vivendo algo que elas sonhavam. Era alguma coisa que elas sonhavam, mas elas sabiam como fazer. E, provavelmente, a primeira oportunidade que elas tiveram de abordar esse assunto, que aflite a nós o tempo todo, afinal, a tal da felicidade. Com quem que a gente fala para ficar feliz? Onde encontra, bate-porta, onde? Mas nós trouxemos grandes especialistas. Foi outra razão do sucesso. Era isso que eu queria falar, abordar agora. Especialistas em felicidade. Não, em nomes relevantes e com abordagens distintas. A gente podia falar um pouquinho de cada um deles. De cada um. Então, vamos lá. O Takur, que veio direto do Butão, está conosco aqui agora. Me fala dele. Quais foram as premissas? Professor, o professor, o Takur Podiel, ele era ministro do rei, ele era ministro da educação do rei do Butão, que fez toda a mudança para o FIB, Felicidade Interna Bruta. Todos os estudos que o Butão fez para estabelecer um novo índice, para trocar o PIB, produto interno bruto, que o rei disse que não ia usar, porque produto interno bruto é apenas soma de dinheiro. Ele não queria saber de dinheiro. Ele não queria saber da riqueza em dinheiro. Ele queria saber do bem-estar e da felicidade do seu povo. Por isso, FIB, Felicidade Interna Bruta, em vez de PIB. Então, ele foi o ministro do rei, que mudou, que levou para a ONU, que foi o grande baluarte, foi o grande, vamos dizer, que mexeu com a cabeça de grandes personalidades do mundo, até o Robert Kennedy fez declarações. É isso mesmo, Felicidade Interna Bruta e não nada de PIB, que não quer dizer nada. Mas ele conseguiu aplicar isso como política pública lá no Butá? Conseguiu. Ah, conseguiu. Que maravilha. Há dez anos... Provavelmente, as professoras da rede pública vão aplicar isso nas suas escolas em sala. Só começar a usar o livro deles, sim. Nós temos que usar livros de outros países que nos mostrem vários caminhos, para que a gente possa escolher o nosso. Muitas vezes, encontra no caminho inspiração para a mudança. Cosette, falamos também sobre a ciência da felicidade. O que é isso? Bom, isso é muito importante. Está se desenvolvendo no mundo uma ciência da felicidade. No mundo inteiro. Grandes organizações estão estudando. A Universidade de Cambridge é uma delas. Nós trouxemos uma conferencista da Universidade de Cambridge, que acabou de fazer o doutorado. A Universidade de Harvard está fazendo. Várias universidades do mundo estão estudando. É um corpo de conhecimentos novos. Baseado em quê? Na filosofia. Então, a base, a base, se nós discutássemos aqui, aqui está a ciência da felicidade. Quais são as bases? Uma base é científica. Uma base é a ciência da ciência do cérebro e das emoções. Essa é a base que eu sou creque. Eu escrevi dois livros sobre isso. Eu fiz curso de especialização sobre ciência do cérebro e das emoções. É uma. Outra é a psicologia positiva, que foi o que a professora falou muito hoje, sobre psicologia positiva, que é outra base. E outra base é a filosofia, que o Karnal falou. Então, tem várias bases que estão se juntando conhecimentos para formar isso que a gente está chamando de ciência da felicidade. E muito foi dito aqui também que a felicidade é uma escolha. É fato? É fato. É fato, sim. É fato. Ela é uma escolha a cada momento de vida. Quando você pensa, você está alegre, muito bem. Alegria é uma reação automática do seu corpo. Eu vejo a Paula, ela é minha querida imediatamente. Eu não preciso comandar o cérebro. Ele vai sorrir, porque lá dentro, nas minhas memórias, a Paula é importante para mim. Mas não é a felicidade. Felicidade não é emoção. Felicidade é um sentimento. E se felicidade é um sentimento, é um sentimento que eu escolho racionalmente. Eu escolho ser feliz ou escolho não ser feliz. Quer ver uma coisa? Você vai na rua, andando na rua, com carro. Aí vem uma pessoa que te dá uma flechada assim. Você tem dois caminhos. Primeiro, você tem medo, que é natural, é reflexo, é emoção. Mas depois, você tem dois caminhos. Ou ficar furiosa com aquela pessoa, e ficar brava, e apesar... Ou você dizer assim, barbeira que você é, né? Quase que me bate. E não deixar a raiva tomar conta de você. Quando você controla as suas emoções para cuidar de você. Porque a emoção de raiva joga no seu organismo veneno, toxinas, que acabam com o seu organismo. Se você sabe disso, eu não vou ficar com raiva com o cara que me deu uma pequena... Passou com o carro perto de mim. Então, é cada dia, a cada momento, como você reage a cada momento. E também foi se falado muito sobre a felicidade dentro das organizações, dentro das empresas, porque hoje a gente passa... A maioria do tempo, a gente está no trabalho. Qual foi a dica que você tirou? O professor Gaziri, que é um dos grandes especialistas do Brasil sobre esse assunto que nós trouxemos, ele mostrou como a ciência está mudando as organizações. Como propostas comuns, comuns nas empresas, estão se mostrando altamente negativas para o ambiente organizacional. A competição pelas cotas, ele falou muito sobre isso, por exemplo. Então, se as organizações sabem que aquilo não traz felicidade, que aquilo não avança a organização, porque que continuam com as mesmas práticas tradicionais e que não levam à felicidade. o Karnal, que foi o último palestrante, foi fantástico, né? Muitas pessoas não sabiam que ele tinha uma veia cômica, porque ele fala, ele é contundente, ele toca na ferida, mas é de uma maneira engraçada e você dá muita risada durante a palestra dele. O pessoal gosta dele, o Karnal é um grande filósofo, mas ele se especializou agora em televisão, né? Porque ele tem um canal de televisão com milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. E ele falou muito sobre a trajetória da pessoa no seu dia a dia, nas escolhas que faz, naquilo que ela estabelece como importante para a vida dela. Ele falou de alguns filósofos que são importantes para nós, que falam de felicidade. Então ele é sempre um showman. Ele é maravilhoso. Showman. Eu anotei algumas frases dele aqui e você vai dizer se você concorda com ele. Ele diz que a felicidade está na quebra de algo comum. É. Ou seja... É, eu concordo em tese. Então vamos lá, vamos... Vamos concordar em tese. Vamos contra-argumentar o Karnal. Quebrar o comum é ótimo, né? Porque é novidade. Então toda novidade, normalmente, se ela é boa, ela é ótima e a gente fica feliz. Então ao quebrar os paradigmas e nós trabalharmos com novidades é importante. Mas eu acho que muitas... Muitas vezes... Também fazer o dia a dia. O que você faz no dia a dia que te faz feliz? Pensa quando você acorda. O que você põe no seu cérebro quando você acorda? Que mensagem positiva você manda para você mesma? Que dia maravilhoso! Hoje vai ser o Congresso Internacional da Felicidade. Foi assim que acordei hoje. Acordei às seis horas da manhã pensando na maravilha do dia. Eu nunca pensava que seria tão bonito. Mas eu me preparei para ser feliz. Quando eu abro os olhos... Você vai trabalhar. O que você diz para o seu cérebro? Como você se prepara para ir trabalhar? Feliz da vida! Porque você vai trabalhar. Porque a Paula vai escrever uma bela coluna. Porque o GPS vai brilhar na cidade. O que te faz feliz? O que você agrega para a sua organização em termos de felicidade? E ele fala muito isso, né? Da efemeridade da felicidade. E que na verdade... É verdade. Leva a palestra anterior que tudo é uma escolha. Na verdade é uma escolha. E ele termina com uma frase interessante que ele diz... Ah, já até usei a palavra. Uma frase curiosa que ele fala. Em vez de você querer ser feliz o tempo inteiro, tente ter uma vida interessante. Isso. E faz todo sentido, né? Faz sentido. Que é exatamente isso que você falou. São desafios que você se levanta. De você achar que... De você não ficar buscando tanto, né? De viver no simples é bom. Viver no simples. Um simples guisadinho, como eu digo. Comer um guisadinho na minha casa com feijão e arroz. Que coisa mais deliciosa do que isso? Você acha, de fato, que a gente pode conseguir, você nesse movimento liderado por você. É possível que se consiga políticas públicas concretas. Vou bater na porta da dona, a presidente do Fórum das Políticas Públicas, que se chama Rose Rainha. Vai ser uma das primeiras portas que eu vou bater. Rose Rainha, superintendente do SEBRAE. Do SEBRAE. Ela é a presidente do Fórum das Políticas Públicas. Está na hora de felicidade ser política pública. Porque aí nós vamos poder... O próximo passo, governador, nós queremos uma secretaria de felicidade. Se o Butão tem a... Se o Butão, Abu Dhabi, não sei quantos mil países do mundo, tem Ministério da Felicidade, Por que nós não podemos ter uma secretaria da felicidade com grandes especialistas que mostrem o caminho, que trilhem o caminho? Afinal, estamos na capital da república. Nós estamos na capital da república. Nada mais natural que a gente levante essa bandeira. Leva. Cosete, você é autora de quantos livros? Mais de 60 livros. Eu sempre... Eu trabalhava no Ministério da Educação. Trabalhei por 25 anos no Ministério da Educação. E eu tive a oportunidade de, pelo Ministério, ganhar uma bolsa. Eu fui fazer mestrado na Califórnia. Depois o Ministério me deu outra bolsa. E eu fui fazer doutorado na Flórida. Doutorado com defesa de tese igual aos americanos. E a década do cérebro, eu estava lá. Eu estava lá com os grandes estudiosos da mudança, dos estudos que dizem como é que o cérebro reage. E é o cérebro que te faz feliz. A tua felicidade está no seu cérebro. E o dia que você entender que a sua felicidade está no seu cérebro, você será outra pessoa. Então eu estudei muito sobre cérebro. Como é que o cérebro funciona? Como é que o cérebro... Eu estive com o Daniel Goleman. Só se fala em inteligência emocional até hoje. O que é inteligência emocional? É a inteligência das emoções. Emoções. Você é tomado de seis emoções. O que é que você faz quando você é tomado dessas emoções? Isso faz a diferença entre a felicidade e a infelicidade. Está exatamente aqui. Uma grande educadora você, nos dando grandes lições. E pelo visto, você não vai parar, né? Lógico que não. Eu não estou pensando em escrever outro livro. Não tenho tempo para escrever outro livro. Mas estou pensando em divulgar todos os meus livros. Estou pensando... Você viu que o meu editor fez um depoimento lindo? O homem que me acompanhou no Brasil inteiro. Eu falei para 350 mil pessoas. Numerado por ele. Uma escola de 20 pessoas. Eu falei 20. Uma prefeitura 100. 120. Ele foi contando. E eu falei para 350 mil pessoas. Em todos os estados do Brasil. Em todas as unidades federadas. Eu estive lá falando sobre qualidade na educação. Você sempre contribuindo muito. Uma grande colaboradora do Distrito Federal. Em Brasília, desde o seu nascimento. Desde a sua inauguração. Isso. Com muitas fotos. E você, ao longo dessa jornada, nunca deixou de ter um olhar afetuoso, educador e de incentivo por Brasília. Nunca. Porque eu recebi um legado. O presidente JK deu para uma menina de 16 anos um legado. O presidente JK escreveu com a mão dele o discurso da oradora da turma Cosete Ramos. revelou tal altura intelectual, tal maturidade de cultura, que olha agora mais tranquilo o destino da educação no Planalto. Como é que uma menina de 16 anos recebe esse legado? Como é que essa menina reage? Hoje eu reagi estudando, fui estudar, fui ser professora, fui para a universidade, fui fora do Brasil, saí fora do Brasil, comecei a escrever, comecei a falar, pá, pá, pá. E hoje abre esse congresso. E aí eu pergunto, presidente JK, você que está aí em cima, chega, presidente. E eu gosto de dizer, ele diz para mim lá, não, senhora, dona Cosete, senhora tem muita força ainda, senhora tem muito ânimo, senhora vai nessa trajetória até o fim da vida. Olha, esta é a mulher que está transformando a capital da esperança na capital da felicidade, não é isso? É verdade. Querida, adorei, Deus te abençoe, viu que você siga fortemente nessa jornada. Muito obrigada ao GPS, que sempre me acompanhou. Claro que sempre me acompanhou. Muito obrigada. É isso, pessoal, esse foi mais um GPS Entrevista aqui no Museu Nacional, no Congresso da Felicidade, numa grande conversa com Cosete Ramos de Abrinho. Eu sou Paula Santana e até a próxima. Eu sou Paula Santana e até a próxima.